Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Ivan, você falou assim, então beleza, se for LIU Premium, faz OCT em todo mundo. Então assim, em que momento que você conversa com o seu paciente sobre LIU? Então é antes do pré-operatório, é depois, porque em teoria não adianta muito ficar falando de LIU se o cara tiver alguma contra-indicação, então em que momento que você conversa com ele sobre isso, assim? Depois dos exames, antes dos exames, como que é? Eu evito falar de lente na primeira consulta do paciente, então ele chegou, e é assim, é clássico, todos os pacientes, a primeira pergunta que eles fazem, antes mesmo de saber se dói, se tem que ficar de repouso, se tem que ficar internado pra operar, a primeira coisa que ele faz é, quanto custa a lente? Isso é muito comum. Eu falo, não sei ainda, a gente precisa ver, eu vou pedir os exames, eu vou checar, existem diversos tipos de lentes diferentes, o meu diálogo normalmente é esse, tem diversos tipos de lentes diferentes, eu não sei quais são boas opções pro seu caso ainda, vamos fazer todos os exames, depois você vai voltar com os exames prontos comigo, normalmente são duas consultas que o paciente faz comigo pra operar, uma que é a primeira mesmo, e no retorno ele já vem com tudo prontinho, e aí nesse retorno tem alguns guias, tem algumas ilustrações, tem bastante material que acho que isso ajuda bastante também, e aí eu explico pro paciente as opções, mas sempre com todos os exames prontos. É, um ponto importante, a gente avaliou a parte de exames do paciente, mas tem uma outra parte que o aparelho não avalia, que é o perfil do paciente que tá querendo a lente prima, como é que você extrai essa informação do perfil do paciente, ansiedade, detalhe, que ele é um cara muito detalhista, e qual é a importância disso na hora de escolher a lente, faz diferença? Eu acho que essa é a parte mais importante e a parte mais difícil da brincadeira inteira, talvez aonde a ciência se transforme um pouquinho em arte, assim, você conseguir entender o que é que aquele paciente quer e quais são as ambições que ele tem, e um dado interessante é que quanto mais tempo você tem de prática, você vai vendo cada vez melhores resultados, assim, então, tem alguma coisa que talvez seja um pouco difícil de explicar. Nos protocolos que a gente monta lá no hospital, a única coisa que eu consegui ter uma correlação, por enquanto, com uma menor satisfação pós-operatória com lente difrativa é o paciente míope. Então, o paciente baixo míope, 1,5, 2, esse é o paciente que ele vai ser mais exigente com a visão de perto, e ele fica, via de regra, um pouco menos, não tô falando que ele é contraindicação, que você não tem que colocar, algo que o paciente vai achar ruim, não, mas ele fica menos emocionado com a cirurgia, assim, o paciente, outros pacientes do emetrope, hipermetrope, qualquer outra coisa, assim, ele fica deslumbrado, digamos assim, e o míope, ele fala, ah, tô bem, e aí, tá tudo bem que o senhor, tá. O cara já tava acostumado a ver mesmo. É, e alguns reclamam, assim, a visão não fica igual, o cara que tem 2 de miopia, 2,5 de miopia, uma lente difrativa mesmo, as mais modernas, ela não vai dar a visão que dava. E ele não entende, às vezes, que você colocou uma lente pra enxergar bem de longe, porque, às vezes, o dia a dia dele não é de longe, então não fazia muita diferença. Então, acho que, de todas as causas de insatisfação, a mais predominante, assim, a mais perceptível é a questão da miopia baixa. E aí, o perfil do paciente, o que ele faz, o que ele não faz, é meio difícil, né, porque tem-se essa clássica perfil do paciente bom, a dona de casa, a hipermétrope, que... Palavra cruzada. É, aquela que, no fim das contas, é uma bobagem, às vezes. Eu vejo muito mais mulher sendo muito mais detalhista com a visão, assim, muito mais perfeccionista do que homem. Que homem que é, meu, dirigir? Pra dirigir, você não precisa ser mais que 0,5, sei lá. Ele olha o celular, mas ele aumenta a letra, ele olha de vez em quando, só ele assiste o jogo de futebol, ele não tá... Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco, talvez, com esses preconceitos, ou conceitos, não sei, que a gente tem em relação às pessoas. Tomar bastante cuidado com isso. E conversar, acho que o mais importante é você explicar o que vai acontecer, né. Eu já tive pacientes que eu tinha certeza que não ia... Não tinha certeza, porque... Não posso falar que eu tinha certeza, que se eu tivesse certeza, eu não tinha indicado. Mas, assim, eu tinha uma suspeita grande que ele ia ficar insatisfeito, e ficou ótimo. E eu tenho pacientes que eu tinha certeza que ia ficar perfeito, e o cara, é... Mais ou menos, assim. Ou então, às vezes, aparecem algumas outras sintomas que você nunca nem viu, e você não consegue explicar direito. Às vezes, paciente que... As lentes difrativas mais modernas, elas dão uma visão de longe muito, muito boa, assim. Então, eu tô acostumado a ver os pacientes ficarem 20, 20, 20, 15. E mesmo nas curvas de defox que a gente monta lá, os pacientes ficam. E, às vezes, tem algum outro paciente que fica 20, 30, por exemplo. E você não consegue explicar direito qual que é o motivo. Você não acha, você faz exames. Não dá visão. Será que ele não tinha potencial de visão mesmo? Será que é a lente que tá... Será que o contraste baixou a ponto do cara não... Então, tem algumas coisas que a gente não tem resposta mesmo. Então, tem algumas coisas que vocês... Vamos lá.